Razões para passeios com Apolo no campo Passear no campo com seu cachorro Pitbull, como é o caso de Apolo, é uma ótima maneira de proporcionar exercícios físicos e estimulação mental para o seu bichucho. Olá, amantes do mundo animal! Sou Edvaldo Ezo, um apaixonado por animais. Por isso, trago-lhes este vídeo compartilhando razões para passeios com seu Pitbull no campo. Então, vamos às razões. Exercício O campo oferece amplo espaço para o seu Pitbull correr e se exercitar fisicamente, o que é essencial para a sua saúde e bem-estar. Estimulação Mental O ambiente natural do campo, com seus matos e paisagens, oferece uma variedade de cheiros, sons e texturas que estimulam o cérebro do seu cachorro, mantendo-o mentalmente engajado, tal como está engajado o bichucho Apolo neste vídeo. Socialização Encontrar outros cachorros e pessoas durante o passeio no campo, permite que seu Pitbull pratique habilidades sociais e aprenda a interagir com outros animais e seres humanos. Liberdade Diferentemente de áreas urbanas restritas, no campo, seu Pitbull terá mais liberdade para explorar e movimentar-se com segurança e alegria. Contato com a natureza Passear no campo, no mato, permite que seu cachorro experimente a beleza da natureza e se conecte com o ambiente natural. Estresse reduzido O contato com a natureza e o exercício ao ar livre tem um efeito calmante no seu cachorro, ajudando-o a reduzir o estresse e a ansiedade, sobretudo naqueles bichuchos que moram em apartamentos ou em casas sem quintal. Percebam, meus curiosos amigos, quão importantes são esses fatos que lhes trago. Por isso, despeço, inscrevam-se em nosso canal. Assim, prometo lhes trazer novos vídeos que lhes ajudarão a cuidar dos seus bichuchos. E agora, vejamos as... Variedades de terreno O campo apresenta uma variedade de terrenos, como trilhas, colinas, lagoas, riachos e outros, os quais proporcionam uma série de desafios físicos para o seu pitbull. Fortalecimento dos músculos Caminhar e correr em terrenos irregulares do campo pode ajudar a fortalecer os músculos do seu pitbull. No enfrentamento desses obstáculos Treinamento de obedecer O campo oferece um ambiente mais desafiador para treinar comandos de obedecer, pois há mais distrações naturais para o seu pitbull superar, o que requer maior esforço de você, tutor, e do seu bichucho. Estímulos olfativos Os aromas naturais presentes no mato estimulam o olfato do seu cachorro pitbull, proporcionando uma experiência sensorial enriquecedora. Melhoria da agilidade A caminhada por trilhas e obstáculos no mato ajuda a melhorar a agilidade do seu pitbull e suas habilidades motoras. E não só para o bichucho, pois o tutor também estimula suas agilidades na caminhada. Refrescamento Se o campo tiver riachos, lagos, lagoas ou córregos, seu pitbull pode se refrescar e nadar durante o passeio, o que é especialmente reforçado em dias quentes. Menos trânsito Em áreas rurais ou em trilhas menos movimentadas, você encontrará menos trânsito de pedestres e de veículos, proporcionando um ambiente mais tranquilo para o passeio com o seu bichucho. Aventura Explorar o mato com o seu pitbull traz uma sensação de aventura e descoberta tanto para você, quanto para o seu animal de estimação. Interação com a vida selvagem Dependendo da região, pode haver uma chance de encontrar e observar a vida selvagem local durante o passeio, oferecendo uma experiência emocionante para o seu cachorro e também para você, tutor. Dependendo da região, Dependendo da região,